Crescimento da renda, redução das desigualdades, aumento da escolaridade e da qualidade do ensino. Esse é o retrato do Brasil na última década. Essas informações agora estão reunidas num só documento que foi divulgado hoje. Os detalhes na reportagem de Ricardo Carandina. São informações de várias áreas reunidas num só documento que mostra o retrato de um período mais longo. Os dados mostram que a média de renda para cada integrante de uma família cresceu de R$ 687 para R$ 932 entre 2003 e 2011. Segundo o estudo, o crescimento foi maior nas regiões mais pobres e para as parcelas menos favorecidas da população. E isso contribuiu para diminuir a diferença entre os mais pobres e os mais ricos. O levantamento mostra ainda que em 10 anos, diminuiu a população que vive com o equivalente a no máximo R$ 2,50 por dia, mais ou menos R$ 75 por mês. Eles eram 14% da população em 2001 e 4,2% em 2011. Esses dados são pessoas. Essas pessoas que há 10 anos eram pobres, extremos e hoje estão na nova e na emergente classe média brasileira. Essas pessoas que não tinham acesso à educação, essas pessoas que não tinham acesso à saúde, à água, ao esgoto. E se analisamos com detenimento os dados, são milhões de pessoas em cada caso. Então, nesse sentido, realmente o Brasil tem virado um exemplo a nível mundial. De acordo com o relatório, o número de trabalhadores com carteira assinada aumentou. De 2002 a 2011 foram gerados 19 milhões de empregos formais e a elevação do rendimento real, combinada com o maior número de pessoas empregadas, levou ao aumento da massa salarial e do consumo das famílias. O trabalho infantil recuou entre 2001 e 2011. O número de crianças de 5 a 14 anos que trabalhavam caiu 54%. Na faixa de 5 a 9 anos, a redução foi ainda maior, 76%. Estamos gastando no social sim, isso é decisão política, nos orgulhamos disso e isso que resulta em uma alteração do modelo de desenvolvimento econômico. Isso é de fato proposital, é fruto de decisão política e nós sabemos que é gasto social e tratamos isso como investimento no social. Mais brasileiros estão na escola. Das crianças de 4 e 5 anos, 55% estavam matriculadas em 2001. Dez anos depois, elas eram 78%. Entre os meninos e meninas de 6 a 14 anos, mais de 98% frequentam a escola. Também aumentou a média de anos de estudo da população com 25 anos de idade ou mais. E a proporção de analfabetos na população caiu. Em 2001, de cada 100 brasileiros, 12 não sabiam ler nem escrever. Em 2011, eram 8. O relatório Indicadores do Desenvolvimento Brasileiro, elaborado a partir de vários estudos, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, diz que o Brasil avançou, se desenvolveu e aumentou os direitos dos cidadãos. De acordo com o governo, os dados são importantes para ajudar a formular políticas públicas que façam o país continuar crescendo com distribuição de renda. Nós não podemos continuar repetindo as mesmas políticas. Algumas delas se mantêm, porque são estruturantes, vão ser necessárias ainda durante muitos anos, mas se agregam a elas novas políticas, políticas complementares, passos adicionais, que são capazes, a nossa aposta, e aí o Brasil sem miséria, o Brasil carinhoso, que são exatamente a aposta de seguir com o mesmo objetivo, mas que exige novas políticas, novas ações.